A Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores está a promover a Semana da Fotografia. A iniciativa começou no passado domingo com um passeio fotográfico e termina amanhã com um convívio. Levar os Açores ao mundo através da fotografia é um dos principais objetivos da associação. Em vez de comemorar a 19 de agosto o Dia Mundial da Fotografia, a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores organizou a Semana da Fotografia e trouxe a São Miguel o fotógrafo de renome internacional João de Castro. Uma primeira visita, que diz o profissional, tem sido uma ótima surpresa. Pelos Açores em si, porque sabia que eram fantásticos, mas não tão fantásticos. E depois, porque realmente aqui a fotografia está muito viva. As pessoas têm aquilo que eu acho que é importante na fotografia, que é a paixão. Vê-se que estão apaixonadas, estão envolvidas, que fiquei muito espantado com a AFA, que realmente é uma associação muito dinâmica, muito envolvida. Acho que isso é que é o importante na fotografia. Entre as várias iniciativas, foi inaugurada uma exposição de fotografia subaquática nos Poços de São Vicente. Poços da Ventura foi uma organização conjunta com a Norte Crescente, parceira de outros eventos com vista a divulgar as freguesias da Costa Norte de Ponta Delgada. A parceria com instituições é uma das apostas. Nós estamos sempre disponíveis para poder, como disse, levar o nome dos Açores através da fotografia o mais longe possível. É esse o nosso intuito, é esse que temos vindo a trabalhar. De certa forma, temos conseguido, porque nós temos recebido muitos mails e muitos reflemas, não só de imigrantes, mas de pessoas de todos os cantos do mundo. Um workshop, Retratos de Corpo Inteiro, a cargo de João de Castro, integrou o programa desta semana. Ele, que foi o primeiro fotógrafo em Portugal, a dedicar-se ao nu artístico. O que eu fotografo são, é só as essências, é a alma da pessoa, por assim dizer, é a pessoa. Daí a pessoa estar apenas ela, estar nua. Mas a maior nudez que ela está, efetivamente, é como pessoa, não o físico. O físico é apenas o meio. E, pois, a beleza que o corpo humano tem é fantástica. Em 2014, vive-se um tempo em que o momento, o evento e o local é registado das mais diversas formas. Seja ele um fotógrafo com uma máquina reflexo ou um telemóvel, um simples telemóvel. Ou seja, qualquer pessoa que tira uma fotografia, congela aquele momento e aquele momento fica para sempre. Eu penso que a fotografia é uma atividade transversal. E, por um lado, é isso que faz a fotografia ser tão presente. Por outro lado, é isso que mata também um pouco a fotografia. Porque há dois conceitos completamente diferentes. Uma coisa é tirar fotografias, outra coisa é fazer fotografia. João de Castro diz mesmo que todos somos fotógrafos. Temos, é, objetivos e modos de estar diferentes. Daí o convite da AFA. Para nós, é indiferente o associado de ser um associado que tenha boa máquina ou não. Qualquer pessoa pode ser nossa associada. Basta contatar connosco através do e-mail ou através do Facebook. A semana começou com um passeio fotográfico à Cascata das Lombadas. E as fotos já andam por aí. A semana começou com um passeio fotográfico à Cascata das Lombadas.